Entregue os ingressos. Não basta. A feira fechou. Acabaram os ingressos. Ingressos a um abissal, que são construções demoníacas semelhantes aos infernais, mas fez de um material mais áspero e regular. Suas chamas podem ser vermelhas, verdes ou até mesmo azuis. O ritual de invocar um abissal é complicado e frequentemente falha. Quando ocorre uma falha, um pequeno pedaço do demônio normalmente fica para trás, fervendo com uma combinação de raiva demoníaca latente e desespero por sua própria disfunção. Antigos campos de batalha estão repletos dessas pedras. Seus núcleos quentes podem ser úteis como fonte combustível comprimido. Especula-se que as diferenças na cor das chamas dos infernais, abissais e supremos, podiam ser ligadas ao tipo de elemental que estava vinculado a ele. Talvez abissais sejam criadas a partir de elementais mais poderosos. Alternativamente, pode depender da magia usada para criá-los ou alimentá-los. Por exemplo, Illidan abasteceu suas próprias legiões demoníacas com o poder arcano do Santuário das Almas Perdidas, que pode ter levado à cor azul das chamas dos supremos. Ingressos a um lacaio lendário de bruxo, tipo de lacaio demônio que custa 6 de mana status 8 barra 8 com o texto. Grito de guerra. Remova 5 cards do topo do seu deck. Corromper. Em vez disso, remova do seu oponente. A referenciabilidade é como se os cards que ele queima fossem ingressos de Negra Luna. Analisando sua arte, vemos a forma clássica de um abissal, com seu corpo colossal formado de rocha e uma energia esverdeada. Nas suas mãos, ingressos de Negra Luna. E na sua versão corrompida, seu corpo está coberto de tentáculos e olhos. E na sua mão, queimando os ingressos. Sua influência no meta até foi bem presente. Apesar de ter sido lançado recentemente, viu o jogo desde o início. Pelo seu efeito único, foi visto o potencial dele para composições de controle do bruxo. O que levou a decks focados na nova mecânica corrupção. Hustwix contra o Warlock entrou no meta forte. Uma lista bem focada em controlar o jogo. Com lacais pesados e muitas remoções. Apesar de ingressos não ser núcleo, ele é essencial para frustrar seu adversário, podendo queimar até 10 cards com enxaragem. As estratégias do card variam da sua situação do mid ao late game. São poucos cards para corrompê-lo. Então você precisa administrar bem seus recursos. O ideal é jogá-lo o mais cedo possível para extrair recursos do seu adversário. E no late game, jogá-lo novamente, causando grande estrago no deck inimigo. As mudanças de patch, nunca houve alterações neste card. Inscreva-se, curta ou compartilhe o vídeo. Contribua com que essa biblioteca de redstone fique cada vez melhor. É isso aí. Obrigado por assistir o vídeo e até mais. Transcrição e Legendas por Quintal